Mariana falou pra Juliana, Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana, que contou pra todas as amigas dela Que aqui a botada é bruta, na soca de igual não tem Que depois que sentou pro puto não quer sentar pra ninguém Fogue, fogue, fogue bem Fogue, fogue bem Mariana falou pra Juliana, Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana, que contou pra todas as amigas dela Que aqui a botada é bruta, na soca de igual não tem Que depois que sentou pro puto, não quer sentar pra ninguém Que depois que sentou pro puto, não quer sentar pra ninguém Fode bem, se enfoque, fode, fode bem Fode bem, se enfoque, fode bem Fode bem, se enfoque, fode bem